Abertura Professora, recentemente tivemos a conclusão das obras da transposição das águas do Rio de São Francisco para a região do Semiáreo Nordestino. Tal fato é controverso, pois altera os ecossistemas, violando o direito de preservação ambiental, mas promove o direito fundamental à água, condição mínima de sobrevivência aos moradores daquela região. Até que ponto um direito pode ser priorizado bem até outro? Veja bem, a gente compreende sempre que os direitos humanos, não é que haja uma prevalência ou uma predominância de um direito sobre o outro, mas os direitos humanos, a gente entende que esses são direitos que devem ser preservados, garantidos e promovidos. No caso da transposição das águas do Rio de Janeiro, se eu não me engano, foram feitos vários estudos de impacto ambiental. Então, a despeito de alguns ambientalistas que reclamaram dizendo que haveria destruição de ecossistema, tal, essa coisa toda, vários estudos demonstraram que, na relação dos impactos ambientais, e os impactos sociais que eu criei, se considerou, então, que os impactos sociais, naquela que promovia exatamente o direito à água, o direito à água no Nordeste Brasileiro é o direito à vida. Quer dizer, não só no Nordeste Brasileiro, no mundo inteiro, mas no Nordeste Brasileiro ele é mais... O que eu acho que a gente precisa tomar cuidado agora não é que um direito seja maior que o outro, é... Na realidade, você tem a convivência dos dois, porque os ecossistemas não deixaram de existir. Eles não deixaram de existir. Eles podem ter tido algum tipo de impacto, mas eles não deixaram de existir. Eles não... Não houve a destruição do ecossistema, da transposição. E houve a... O benefício da água, né? Para lugares. Agora, o que a gente precisa ter cuidado, muito cuidado aqui, é na garantia desse direito à água, né? Que é o quê? Não permitir exatamente que os nossos coronéis da política nordestina, né? Façam aquela coisa de, eu vou ligar aqui a água na minha fazenda. E é para quem precisa vir da água, que parece que já estava acontecendo isso em alguns lugares, né? Aquela pega a transposição e desvia aqui para minhas terras, para minha fazenda. E aí, até a água não chegue aonde precisa chegar, que é a população que depende dessa água para sobreviver. Então, veja. Para sobreviver mesmo. Tem que sobreviver de vida. Não é só de... Para plantar, para ganhar dinheiro, não. Para sobreviver. Para beber água. E aí, você tem o quê? Aquela coisa. A pressão tem que ficar nos governadores, nos prefeitos, para que eles, de fato, façam com que esta água chegue. Agora, as críticas à transposição do meu São Francisco foram muitas. E elas acontecem hoje. Não é porque a água chegou lá, você agora tem que fazer todo um programa de convivência com esse semiárido, com essa água, para que a água não seja somente... Porque não é só água, né? Não é só água, você tem que ter toda uma série de política, de fixação daquele homem do Cariri, do Sertão, do semiárido, de fixação do seu local, contribuindo, né? Políticas públicas que façam com que ele não tenha que ser um retirante. Não tenha que sair do semiárido para outros lugares em busca de uma vida melhor. Isso é uma política muito mais ampla, estrutural. Agora, a água era fundamental que chegasse. E aí não tem, não vejo como um direito sobre o mundo, mas eu vejo como a possibilidade de você construir, né? A dignidade de milhões de pessoas e também os estudos que foram feitos do impacto ambiental, nenhum deles dava conta de que havia uma destruição ou uma morte de algum ecossistema. Houve algum impacto, mas o impacto não foi suficiente para desimpar determinados ecossistemas. Agora, se não tiver cuidado com essa distribuição dessa água, ela vai continuar privilegiando somente determinadas famílias e determinados grupos sociais que detêm o poder. Então, isso é uma coisa que eu não preciso ficar muito atento também a essa distribuição. Obrigado.